Com licença, senhor. O senhor viu meu pássaro. Ah, a senhora viu meu pássaro. Com licença, o senhor viu meu pássaro. Ah, senhora. Ah, a senhora viu meu pássaro. A senhora viu meu pássaro. Moça, moça americana. Blue, Blue! Nossa, eu sei onde estão seus pássaros. Você achou o Blue? Tem certeza? Ah, é dele. Deixa eu ver isso. É dele mesmo. Tá bem, onde é que ele tá? Vem, vem comigo, levo vocês lá. Não, 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 linda, linda, peraí. Você nem conhece esse garoto? Não dá pra confiar. Eu preciso confiar nele. Eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção.